Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje a polícia apresentou um homem suspeito de tráfico de drogas na zona centro-oeste de Manaus. Além dele, o pai e o irmão também são acusados do mesmo crime. Tiago Sester de Souza foi preso ontem à tarde na casa dele no Campos Elíseos, zona centro-oeste. Além dele, o pai, Luiz Carvalho, de 54 anos, empresário aqui da capital, preso no último dia 3, e o outro filho, Tássio Sester de Souza, foragido da justiça, são suspeitos de ser os donos dos quase 100 quilos de entorpecentes apreendidos no dia 3 deste mês. A droga estava em uma loja de refrigeração no Alvorada e servia de local para armazenagem e comercialização do produto. A família estava sendo investigada desde maio deste ano, depois de pequenas apreensões de drogas, aqui na zona leste da capital. Durante o interrogatório, os presos falaram para a polícia de onde vinham os entorpecentes. Passamos a observar que os mesmos carros que ali estavam, pessoas paravam, entravam, demoravam, não saiam com nenhum material de refrigeração e simplesmente saiam com bolsas nas costas, com sacos pretos. Durante todos esses momentos, não foi feita nenhuma abordagem para não atrapalhar as investigações. Com a desarticulação do grupo, os policiais acreditam ter enfraquecido o importante distribuidor de drogas de Manaus. Os suspeitos vão responder por associação para o tráfico, associação criminosa e tráfico de drogas. Agora, Tiago vai fazer companhia ao pai na cadeia pública. Já o irmão dele continua foragido. A criança de um ano e onze meses atacada por uma onça em Carauari foi transferida aqui para a capital. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Pois é, a menina Daniela Gomes Maciel, de um ano e onze meses, já foi removida aqui para a capital em uma UTI aeromédica e trazida aqui para o pronto-socorro da criança na zona leste, o Joãozinho, onde passa por uma avaliação de especialistas. Ela ficou gravemente ferida depois de um ataque de onça em Carauari, a 768 quilômetros da capital. Para a gente entender melhor como tudo aconteceu, a menina estava com a mãe em uma casa de farinha, realizando atividades normais a uma comunidade rural quando foi atacada pelo animal. A mãe também ficou ferida ao tentar salvar a menina. As duas foram levadas para o hospital regional de Carauari, onde receberam os primeiros socorros. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, uma cratera se formou na M240 e tem prejudicado quem trafega por lá. A rodovia estadual dá acesso à Vila de Balbina. O asfalto cedeu no quilômetro 14 da estrada de Balbina. Este trecho requer muita atenção. Os motoristas precisam usar apenas um lado da via para fugir do perigo. Então está cada vez mais complicado e para a gente que usa, que faz esse trajeto todos os dias, né? Então a gente vê a importância da via, tanto para a comunidade. Por causa disso, o risco de acidente é grande. Este veículo fez uma ultrapassagem próximo à cratera. Este outro passou bem perto. E na tentativa de alertar os motoristas, os moradores sinalizaram o buraco com um pedaço de árvore e um cone. Da sede do município até a vila, são 82 quilômetros. A rodovia estadual AM240 é a única que dá acesso à usina hidrelétrica de Balbina. Está muito perigoso, principalmente quando chove, neblina, o motorista tem que ter muita atenção para passar ali. Como eu frequento já direto ali, eu já sei mais ou menos o lugar do perigo, mas o pessoal que não conhece, o motorista tem que ter muita atenção. Está muito perigoso. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores do município, vários pedidos de manutenção da rodovia estadual foram feitos. Mas até agora, nenhuma resposta. Por que junto ao governo do estado? Porque é a responsabilidade do estado as suas rodovias estaduais. E o que nós temos conseguido são simplesmente reparos em épocas de festa na vila de Balbina, feitos pelo nosso prefeito Neils Calvocante. O estado há muito tempo vem nos prometendo e não realiza realmente a recuperação de vila, porque hoje nós temos trechos da estrada que estão desabando. Enquanto nada é feito, a cratera e os riscos só aumentam. Jovens aqui da capital se mobilizam para ajudar as vítimas da tragédia em Mariana, no estado de Minas Gerais. Mais de 10 dias após o rompimento das barragens na região central de Minas Gerais e o cenário ainda é de caos. Quase 200 famílias perderam as casas e a água do Rio Doce está contaminada pelos rejeitos de minérios. Sensibilizado com a situação, um grupo de jovens aqui de Manaus decidiu agir. Eles estão organizados nas redes sociais e já conseguiram mobilizar mais de 1.200 pessoas pelo Facebook e WhatsApp. Alguns dos nossos alunos de psicologia da FAMetro se mobilizaram e criaram um grupo, o grupo que se chama SOS Mariana Manaus. E esse grupo está se mobilizando para mandar água, mantimento e outras coisas para Mariana e Governador Valadares. A água é uma das prioridades da arrecadação. O grupo montou 10 pontos de coleta e já conseguiu 300 litros. Além disso, produtos de higiene, limpeza e ração animal também são bem-vindos. Nosso objetivo é de nós personalizarmos todas as garrafas, que elas terão desenhos feitos por crianças e adolescentes e cartas também escritas por idosos. Que essa é a nossa intenção. Que a nossa intenção é mostrar para Mariana, o estado de Minas Gerais, que o Amazonas, apesar de estar distante, está apoiando eles. Para enviar as doações a Mariana em Minas, os jovens contam com o apoio da Força Aérea Brasileira. Para doar ou ter mais detalhes da ação, basta participar do grupo SOS Mariana Manaus AM no Facebook. A Jaque também está fazendo a parte dela. Nesta igreja, ela organiza um bazar para arrecadar fundos que vão ser destinados às vítimas da tragédia. No dia 28 de novembro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo em Minas Gerais com toda essa tragédia que aconteceu. Pessoas que estão sem água, pessoas que foram atingidas. E a gente precisa se mobilizar de alguma forma, o Brasil inteiro, para ajudar essas pessoas. Até agora, 11 pessoas foram encontradas mortas na região do rompimento das barragens. Outras 15 estão desaparecidas. O desastre ambiental compromete a qualidade da água na região. E muitas cidades ao longo do Rio Doce já suspenderam a captação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música